Olá, nós vamos resolver aqui uma questão de vetores, uma questão muito simples, mas é justamente você, para você que está tendo esses primeiros contatos aqui com esse conteúdo. Então, façamos a leitura. Dados os vetores A, B e C, representem graficamente os seguintes vetores A mais B, A mais C, A mais B mais C. Então, veja, essa questão é pedido nela que você apenas represente graficamente. Representar o quê? Os vetores somas. Quais são esses vetores? O A mais B, A mais C e A mais B mais C. Então, vamos à resolução. Então, vamos lá. Para encontrar a primeira soma vetorial pedida, eu vou utilizar o método do polígono. Então, o que eu tenho de fazer? Eu vou unir a extremidade de A com a origem de B. Pronto, fazendo essa união, o vetor soma é aquele que vai dar a origem de A à extremidade de B. Esse vetor aqui é o vetor A mais B. Pronto, encontramos o primeiro vetor pedido, o vetor soma A mais B. Vamos para a próxima. Mas antes, se vocês estão curtindo este vídeo, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Bora fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixe aí abaixo nos comentários. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo e se tem alguma ideia para a gente produzir algo ainda melhor. Então, solta o dedo aí no teclado e me conta tudo, ok? E se quiserem deixar um feedback sobre o vídeo em si, eu também fico muito feliz. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aí para não perder nadinha. Valeu e vamos voltar à resolução da questão. A próxima soma, o que eu vou fazer? Eu vou seguir também utilizando o método do polígono. Então, eu vou unir a extremidade de A com a origem de C. Quem é o vetor soma? É aquele que vai lá da origem de A, a extremidade de C da origem do primeiro, a extremidade do último. Esse vetor aqui é o vetor soma A mais C, beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo também vou utilizar o método do polígono. Então, eu vou unir aqui, primeiramente, a extremidade de A com a origem de B. E, em seguida, eu vou unir a extremidade de B com a origem de C. Quem é o vetor soma pelo método do polígono? O vetor soma é aquele que vai da origem do primeiro à extremidade do último, ou seja, da origem de A à extremidade de C. É esse vetor aqui que é o vetor soma A mais B mais C. Beleza, pessoal? Se você gostou dessa resolução, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!